Eu acredito que essa cidade tem um potencial artístico e cultural muito forte, e estamos a caminho de tudo isso. A minha cidade está localizada no sul do oeste de Palmeiras, e bem próximo do estado do Paraná, e ela é conhecida como o capital dos minérios. É uma cidade legal, cidade boa, é organizada, mas falta muita coisa para capacitar, ela é uma cidade bem estruturada. Uma cidade muito bonita, com muitos atletas turísticos, onde posso ouvir o Tietê, ouvir o Jundiaí, ouvir o parque da Lóxia Montonê, antiga fábrica Brasileira e tal. A minha cidade tem muitas coisas, uma delas é a capital da música, temos também muitos doces aqui, também considerado como cacau doce, e também tem título de cidade tenura, e eu gosto muito da minha cidade. A minha cidade é uma cidade de Gionda, é uma cidade bem antiga e hoje muito moderna, certo? Eu quero dar essa regressa, sempre do Parque Tecnológico, que você está vendo lá hoje. Cidade da Lúcia, doce, cidade da Lúcia, do Parque Tecnológico. A cidade onde eu moro, ela vive dois momentos muito importantes na sua história. Além de se tornar uma pobre dentro do desenvolvimento do sudoeste paulista, além de se desenvolver industrialmente, ela tem uma cidade que tem um grande potencial turístico, com os seus quênios, cachoeiras, que é um patrimônio natural importante da nossa cidade. Ultimamente, eu ando vendo um desenvolvimento muito significativo na cidade, ainda mais na Pau 11, que eu vejo o desenvolvimento de comércio cada vez crescendo mais. Parabéns e continue crescendo assim mesmo. É uma cidade tranquila, eu gosto de ir lá porque o pêner é muito gostoso. É a cidade dos bons ares e foi o lugar que eu escolhi para morar e criar minha comida. Quando eu vim de outra cidade de Cacá fui muito bem acolhida. Aqui conheci o meu ambiente profissional e gostei muito dessa cidade. Bom, minha cidade é uma cidade, agora está uma cidade grande, mas ainda não tem aqui a área de cidade interiorana. Eu saí muito lindo para comigo, eu gosto muito de me ver por lá. É agradável, as pessoas são muito receptivas. A minha cidade está em desenvolvimento, porém, com vários aspectos positivos que atraem pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive do mundo também, que vêm para cá para estudar. É uma cidade muito boa. Minha cidade tem diversos departamentos naturais, tem vários parques, tem diversas construções voltadas que serão relacionadas à indústria, que estão usando bem bacana. Minha cidade é uma cidade, que é uma cidade de Cacá. Sobre essa cidade, eu vejo que ela é muito rica em questão se fazer uma comparação com o resto da cidade do Brasil, que não tem a tradição de cultura, tanto de música quanto de teatro e aqui é muito rico e eu vejo uma oportunidade de crescer muito nessa cidade. Eu gosto muito dessa cidade, pois ela é envolvente e é abrangente pela parte cultural e uma nossa cidade. Eu gosto dela porque ela tem muitas coisas, tem a praça que eu vim, tem teatro, cimento, eu acho que ela muito boa, muito ameaça e feliz. E cada um aqui de uma cidade, a gente adora, todo mundo que estudou aqui, se formou e hoje é professor, é uma cidade muito musical, pessoal muito hospitaleiro, tem esse mundo que a gente adora. Essa cidade é muito inspiradora e faz a gente fazer trabalhos muito bacanas. Obrigada. Eu vim da terra da Garoa, onde todo mundo acorda muito cedo e não tem medo da fumar. Eu moro na cidade de Teinura, capital da música e dos doces, eu tenho muito orgulho da minha cidade. O povo mais importante turístico que eu tenho na minha cidade é o Museu Paulo de Tua. Bom, é uma cidade de Médio e Forte e que está se desenvolvendo rapidamente, mas sem deixar de uma das raízes, tanto que há várias culturas, sobre música, outras que estão em atividade. E a minha cidade é a capital da música, tanto que a cidade, a gente encontra pessoas fazendo artes de formas muito diferentes, isso é muito legal. É uma cidade bonita, muito segura e as pessoas são muito bonitas. Brilhe tudo o que você vai. Nossa cidade é divisa do estado de São Paulo com o Paraná. Metade da ponte para lá é para o Paraná e metade da ponte para cá é para o Paraná. É legal a cidade, tem bastante coisa, tem bastante festa. É a terceira vez que eu visito o museu e tem sido muito lindo toda vez que eu venho, tem uma coisa diferente. E acho que é isso uma das coisas que eu mais gosto na cidade que eu moro. A característica mais marcante da minha cidade é que as pessoas são meio antipáticas, igual ao clima que é gelado. A cidade é uma cidade turística, onde tem vários pontos turísticos, é uma cidade linda, cidade postal. Eu adorei a cidade de vocês. A cidade é uma cidade. A cidade é uma cidade litoral, cidade histórica, 469 anos de idade. A cidade é uma cidade litoral, cidade histórica, 469 anos de idade. A cidade é uma cidade litoral, cidade histórica, 469 anos de idade. Agora está tendo um último, realmente, mas de primeiro, quando eu cheguei lá, eu cheguei que tinha nove anos. Não tinha nem a matriz apronta. Era uma cidade que você podia dormir com as portas abertas. E aí, o que é que a gente vai lá? É uma cidade que você podia dormir com as portas abertas. É uma cidade agradável para quem quer viver com uma tranquilidade. É uma cidade maravilhosa, capital da música, capital dos sonhos, capital da minha vida. É uma cidade tranquila, boa para se morar, em desenvolvimento. E é uma cidade que dá muita saudade quando a gente está longe. E a nossa cidade é muito pequena, como aqui, que tem muita cultura, muita música, muita gente boa. E a nossa cidade é muito grande e gostamos de todos lá. Lá é uma cidade pequena, perigosa, lá tem muito índio onde eu moro, né? Qualquer problema se resolve na facada, na briga, no tiro. E é essa aí, minha cidade. A minha cidade tem tudo o que a gente procura. A minha cidade é até onde tudo é grande. O ciclisto apelidou a minha cidade, onde tudo é grande, então todos vão em busca de conhecer a grandeza. E ela é muito rica mesmo. É rica no turismo e muito mais coisas. Terra da música, amigos maravilhosos que eu conheci aqui. Faz 28 anos que eu moro aqui, amo essa cidade, amo esse povo e pretendo ficar aqui para o resto da minha vida. Adoro todas as coisas daqui, sempre que vem pessoas de fora, eu trago para fazer a visitação, o museu, as igrejas, as praças, enfim. É a cidade no meu coração mesmo. Cidade capital catarinense do calçado. É uma cidade muito legal, muito tranquila, não tem nada de ruim que aconteça. Lá tem várias, uma cidade maravilhosa, que eu amo muito. É uma cidade muito legal, tranquila, muita gente boa. Essa cidade é assim, ela é cheia de cultura. Eu gosto da cidade porque tem coisas que em outras cidades não tem. A minha cidade ela é simples, mas que nem tem cultura, mas é muito boa. Eu gosto da minha cidade. Tem vazio, não tem ideia de como falta pessoas visitarem, não tem ideia de como as pessoas esquecem. Parece que não imagino que um dia a gente pode ir cenosa, mesmo que não seja, não. Só estou supondo que pode ser, mas ninguém sabe, né? É, é isso. A cidade é legal. Eu gosto de morar nessa cidade, agora há 21 anos, é uma cidade maravilhosa. É a cidade que eu nasci e é a cidade que quero ficar pro resto da vida. Eu gosto muito daqui, é uma cidade muito quente, tem muita música, mas falta brincar aqui. E falamos da beleza da nossa cidade, né? Suas histórias, a terra dos tatus, da capital da música. E pra nós é um orgulho fazer parte dessa cidade, saber mais da sua história, da cidadania da cidade. A cidade tem como turismo, né? As partes naturais, como cachoeiras, lutas, pedra, roça, muita lavoura. Minha cidade é muito legal. Minha cidade é muito legal. Muitas coisas existem na minha cidade. E o que eu gosto de ir lá é de... eu gosto daqui na cadeca, porque lá tem uns negócios bem legais. Minha cidade é grande, balta grande mesmo. E é bem movimentada, tem várias coisas legais. Minha cidade é muito legal. Calma, Lia, mas ela é bem apresada.